O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tive que sair Tive que dar uma olhada no negócio Beleza Só vai largando aí Que eu vou pegando aí pra vocês Eu acho que será que não vai ter cara lá embaixo? Tem provável que tenha Normal né É 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 Bobos, faz pra onde? Salve Gustavo! Tamo junto, parceiro Rapaziada, quem tá na live e não deixou o like, eu já deixo o like Vou pegar esse M14 aqui Arma de rush Vou pegar só um pick mesmo Não dá aqui, faz dois Vou pegar, vou pegar Pode pegar aí Pode coronhar um só Aonde tu falou que tava o gel Beleza, beleza Já foi Estou seguindo Pega aí, pega aí mano, se não tem... Pega, vamos falar Pegou? 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 Pegou se não vai ficar demais Ó, aqui embaixo tem gel Pode pegar um? Pô, mas... Peguei Peguei, não tá? Mano, eu tô com 3 gel já Eu tô com 4 gel Eles tão dando gel pro... É, eles tem que dropar pro patch fazer, senão o patch... O patch não quer trabalhar Eu tô com 4 gel já Eu tô com 4 gel já Eles tão dando gel pro... É, eles tem que dropar pro patch fazer, senão o patch... O patch não quer trabalhar Ó, peguei ó Bora Essa é bui hein Rapaziada Alguém que tá na live aí já pegou mestre rapaziada Platina Pois é, mas eu vou ficar de... Eu vou embora Oh 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 Rapaz, se alguém achar uma arma de... Uma arma de rush aí me avisou Eu tô... De jump ainda Não mano, tô indo aí, tô indo aí, pode dali Aonde não... Tô indo, tô indo Cuidado aí rapaziada Qual é o número? Tem muito loot ali embaixo né Qual é o número? Tô lá no gel ali ó Atrás da árvore mano Vocês não tem visão dele aí? Na reta de vocês mais ou menos atrás de uma árvore Lá onde tem um lootzinho azul ali do lado dele ó Eu vou tentar descer Eu vou tentar descer Eu vou tentar descer Tá correto? Cuidado aí, bota gelo Ó, marcaram um ali, assim mesmo que eu tô falando Deitaram ele ou não? Tá marcado? 137 137 137 137 137 137 Vou tentar descer por aqui Tô flanqueando aqui mano Será que tá bugado? Deve tá bugado, deve tá bugado Deve tá bugado Deu matar... Mataram alguém ou não? Só deram dano Eu matei um, matei um Eu matei um Vou tentar... vou dar uma... Acho que eles recuaram mano Tá aqui ainda, tá aqui ainda Tem um contêiner Um contêiner tem? Eu tô flanqueando aqui ó Será que pega do lado? Pega, pega Eu tô falando Já vi, já vi Vê capa, deitei Finalizei um Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Descassado Não tem jogo de alto Tô 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 Eu acho que eu tenho um aqui mano Acho que eu tenho aqui também Deixa eu ver aqui, tem, tem, tem dois aqui, ó Mano, aqui no loot eu acho que tem, cara Aqui no loot aqui, ó, vão pegar, ó Aqui, ó, tem dois aqui, ó Ó, no loot aqui tem dois, né? No loot ali tem dois, vou pegar aí Duas duas novas ali nos loot Eu tenho P40 agora Vou, vou marcar o que vocês vão já fechar Pois é sim Bora Bora pra vocês Olha se eu não tivesse que Se eu pular os metros mortos quase todo mundo Oh, rapaz Sorte deles então, né? Aonde, aonde? Aonde, aonde? Não tô vendo, não Não tô vendo, não tô vendo Qual o número? Número? Ah, se eu tava indo lá pro... Pera aí, pera aí Tem em cima também, tem em cima também Cai, cai, King Dá pra salvar aqui de boa, tá tranquilo Um salve e o outro dá tiro Ah, os caras tão rushando, os caras tão rushando, mano Tem que dar tiro lá Um tem que dar tiro e o outro... Perdi até a minha 4x Perdi até a minha 4x Deitou um Bota gel, bota gel Deitei um aqui Pra salvar aqui, lá Tô indo, tô indo, calma 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 aí, calma aí Calma aí, calma aí Tenta salvar, dá cover, dá cover Ah, caralho, passei direto Salve, salve, salve Salve, salve, salve Não, se tu não dá o tiro nele ali, mano Dei que eu vou botar lá em cima Malucos, o deitei o boto aqui Eu tenho dado 150 mil níveis aqui perto também Eu posso ter ido a cabana, véi Então eu me acostumar com esse mouse aqui, o cara fica meio... O cara me deu também um capa ali que me arrancou, eu perdi minha 4x mano, eu perdi lá no loot, cheguei a varua lá, pegou minha 4x de atentado Pera aí então De boa Vou pegar aqui Tô indo, tô indo aí Fiquei sem capa Vou pegar essa 4x aqui Aham Achei, achei, achei 4x aqui Será que o cara me deu? Vou pegar uma lootizada aqui, pelo amor de Deus É É É Tô com um gelo só rapaz, vocês tem quantos aí? Vou pegar, vou pegar, vou pegar Peguei mano Peguei 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 Aonde os Working Na caixa de madeira é? Tem então, tá comigo, tá comigo Eu já vi, eu já vi Tá dentro da escola, dentro da escola Jogou granada, deitasse ele O gala, tô roxando, tô roxando Mas tem outro Tem outro aqui comigo Tem, tem, tem mais um aqui comigo Tá aqui, tá aqui Eu deitei o cara, a te deitou Atei comigo Mas podia, eu acho que aquele maluco, né Não tô vendo ele, Renato Não, não, calma Já matei, já matei Não, não, não cai Cadê o cara? Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara? Tinha um cara de AW aqui Tirei 30 de um cara aí Tirei 30 de um Tirei 30 de um aí Tem outro cara aqui na casinha também Aqui bem pertinho de mim Não abre Tem um cara aqui, ó 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 Aqui, no skipinho Boa, boa Já vi esse cara aí Aqui, ó Aqui, ó Tá aqui, ó Matei, matei o último, matei o último Matei na granadinha Tchau, tchau. Tchau.